Porque não é admissível um cristão votar em quem é a favor do aborto, quem é a favor da liberação das drogas, quem é a favor de bandido, quem é a favor de ideologia de gênero. Não dá. Não dá. Vocês têm que entender uma coisa. Ou você é católico, ou você é cristão, ou você não é. É incompatível você querer votar numa pessoa que é contrária à sua fé. Ou sua fé de gaveta. É só aqui, no domingo. Amanhã, saiu dali e já não importa. Você pode votar no pior bandido já condenado em três tribunais. Três. Três. Onde estão os nossos juristas? Onde estão os nossos advogados? Católicos, cristãos, médicos. Nós vimos na pandemia. Cadê os médicos cristãos? Que deixaram-se levar por uma politicagem vagabunda. Onde estão? Onde estão os cristãos? Os 80 e tantos por cento de que se dizem cristãos nesse país? Advogados, médicos, professores. Os professores se deixaram levar para uma ideologia de socialismo, comunismo. Isso é contrário à sua fé. Professor comunista e católico e cristão, não bate. Não bate. É incoerência. É hipocrisia. Onde estão os nossos professores? Quem ensina moral? Agora não. Os professores são os primeiros a fumar maconha na faculdade. A favor de liberação das drogas? Procura um pai e uma mãe que tem um filho drogado. Eu atendo aqui. Eu atendo aqui pai, mãe, avô, família aqui, destruída, porque tem um jovem, um adolescente, uma menina que está nas ruas se prostituindo por causa de droga. E nós vamos votar em pessoas assim? Pode votar. Mas não diz que você é católico, não. Não diz que você é cristão, não. Porque é incoerência. Ou você é ou você não é. Casamento contra a família. Contra a família. Casa separa, separa casa. Pode fazer o que for. Pode ter um, duas, pode ter o que você quiser. Contra a família. A favor do aborto. Querem ensinar as nossas crianças? Isso me deixa indignado. E eu vou falar. Até espumar a orelha. Canto da boca já vai. Não mexa nas crianças. Essas mesmas pessoas que querem ideologia do gênero, sabia que elas olham para o estuprador? Para o pedófilo? E diz que é doença? Como é que você pode votar numa pessoa dessa? Você como um pai. Eu? Eu tenho muitas filhas e filhos hoje. É o de vocês e a meu. Mas eu sonhava em ter uma filha. Eu vou admitir que um marmanjo entre no banheiro da minha filha e diz, eu sou mulher, eu sou mulher. E entre no banheiro da minha filha. Porque se acha mulher, nós estamos numa loucura. O mundo sem Deus é uma loucura. Loucura. E estamos assistindo tudo isso. E achando... Olha, nos países aqui em volta, comunismo e socialismo estão sendo implantados, viu? E sabe por que eles ganharam? Eles não são a maioria. Não são a maioria. Esse povo não tem fé, não tem Deus no coração. Não são a maioria. Não são. Sabe por que eles se elegem? Porque os bons não votam. Os bons, ah, não gostam nem de A nem de B. Não me envolvo. Não se envolve, não. Você vai ser governado por quem não presta. Está errado. Nossa fé. Ou eu estou aqui como padre para mostrar para vocês que nós podemos virar um país comunista e vocês não vão ter missa, não. Eu vou ser preso. Se não, morto. Nós não teremos. Liberdade religiosa, não. Para você ir na missa, não. É o que eles quiserem. E aqui no Brasil, não está muito longe, não. Foram as freirinhas expulsas? Foram. Agora aqui no Brasil, eles podem condenar, sabe o quê? Crime de abuso de autoridade religiosa. Sabe o que significa isso? Eu, como padre, não posso falar das coisas de Deus, que é contrário. Aborto, casamento homossexual. Eu não posso falar sobre nada disso, porque é o abuso de autoridade religiosa. Eu gosto de ser preso. E eu não posso ser candidato. Não gosto, não quero. Mas vocês, leigos, têm que se envolver com política, sim. Porque se vocês não se envolverem, vocês vão ser governados por quem não presta. Nós não podemos ficar calados. Amém. O pior chaga desse país está no judiciário hoje, que poderia colocar muita gente, bandido, na cadeia, solta. E ainda deixa que ser candidato ainda. Cadê a ficha limpa? Lei da ficha limpa? Foi por pressão da igreja, viu? A igreja ali, lutando para quê? Para que não tivesse candidato ficha limpa, ficha suja. Mas hoje tem. Está liberado. Então esse país, lá fora, é visto como um país de cleptomania. É uma cleptocracia. É um país governado, um país regente, dominado por bandidos. Nós não podemos aceitar isso. Somos a maioria. Somos a maioria. Democracia significa a vontade da maioria. Não da minoria, da maioria. E somos a maioria nesse país. Ou então nós estamos dizendo que somos católicos, cristãos e não somos.